Precisamos de utopia. E precisamos de utopia por uma razão muito simples, porque a utopia, como experimento pensar, é reorganizar politicamente o mundo e os Estados onde nós vivemos. E daí a importância da Constituição, que falou a global, é uma utopia. Mas antes disso, vamos aos pequenos passos. Vamos ter a certeza de que existe uma Carta de Direitos Humanos que é aplicável. Que homens e mulheres têm direitos iguais. Isto não existe no mundo. E muito menos os direitos das crianças. Neste momento nós temos gerações de crianças, estamos a falar de milhões, que não têm escola. Porque destruíram escolas. Estamos só a falar, no norte da Nigéria, foram duas mil escolas destruídas. Estamos a falar da ausência de escola e a substituição por madraças. Ou a substituição por trabalho escravo e ir diretamente para casa. Portanto, está bem. Vamos agarrar a utopia. Vamos agarrar as ideias. Sabendo que o mundo é manicaísta. E sabendo, de facto, que existem empresas que querem ganhar com a venda dos armamentos. Sabendo que essas possibilidades, de alguma vez, da concentração de poder existir. Mas não esquecer uma coisa fundamental. É que a humanidade tem uma forma de se organizar de forma holística. Ninguém utiliza uma componente para si. Ou seja, a componente diplomática, económica e militar, não é? Não existem sozinhas. Da mesma forma, como processo de decisão de estratégia, como processo de decisão político, é uma matriz em que cada Estado, que seja e que existe democraticamente, analisa as vantagens e inconvenientes das mentalidades públicas da tomada de decisão. É isso que nós não podemos, tanto fundacionalmente, em termos de fundação, nós não podemos perder aquilo que é o mais essencial da defesa do direito do cidadão. Foi isso que nós conseguimos conquistar na Europa. E que hoje em dia, talvez, é a maior esperança para o futuro. Quer dizer assim, quando nós conseguimos, de facto, homem e mulher igual, crianças com direito à escola, o acesso à educação, e conseguir fazer um Estado à volta destes valores, também conseguimos controlar que, na política, não vai haver qualquer líder da Coreia do Norte que decide fazer uma coisa completamente ao arrepio daquilo que seria a sua matriz de decisão. Portanto, temos que pensar que não é um Estado que está nas mãos do lobby do armamento. O jornal Eisenhower disse isso no final da Segunda Guerra Mundial, não é? Vamos falar agora dos lobbies do armamento. Mas quando, falando, por exemplo, da concentração de poder para destruir o mundo, temos a criar, ou continuar a criar, um sistema, pensando na utopia, num mundo mais igualitário, mas com os pés muito bem assentos na Terra, que antes de chegarmos à Constituição Única ou ao Governo Mundial, que não existe, temos que, pelo menos, de assegurar que são as condições base para que a tal desagregação, a tal desapego e a tal desuminização que nos podemos ver nos próximos 10 a 20 anos não aconteça. Portanto, essa que é a mensagem, para mim, mais forte. Temos que fazer aquilo que se chama os pequenos passos. Porque a secularização de separar o Bispo do Príncipe existe, não é parte dos Estados Ocidentais, mas não existe, não é parte dos Estados Islâmicos também. E temos que ter atenção ao elefante que aí vem também, não é?